Olá e seja muito bem vindo, eu sou o Wacky galera, bem vindo a causa aqui no canal do Wacky mais que eu apresentei a vocês comigo Galera, esse jogo aqui é um card game muito bacana, o desenvolvedor entrou em contato comigo para fazer um vídeo aqui que estou trazendo Porque eu achei o jogo bem interessante mesmo, eu acho que é uma ótima alternativa aos jogos tradicionais que vocês veem aí como Hearthstone, Magic, enfim Esse tipo de jogos, além disso o desenvolvedor também me deu alguns códigos aqui para que eu consiga alguns cristais E compre decks e abra os decks e mostre para vocês essas coisas, nós vamos começar por aqui Antes de mais nada galera, se você gosta do conteúdo que eu produzo aqui, deixe o seu like no vídeo, é muito importante Se você é novo no canal, seja muito bem vindo, considere se inscrever, ativar o sininho para ficar por dentro de todo o conteúdo que eu trago aqui Tem muita coisa mesmo galera, tudo bem? Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer é entrar aqui no mercado Vamos abrir os decks, vamos abrir os pacotes aqui Primeira coisa, eu vou colocar um códigozinho aqui que eu ganhei do desenvolvedor, ready? Ok, ganhei um pacote, foi só isso? Pacotezinho? Era isso o código que ele me deu? Legal, interessante Tá, beleza então Então aqui eu tenho os pacotes, eu posso comprar mais pacotes aqui Dependendo com as coisas que eu tenho, aparentemente eu gasto ouro e gasto esse cristalzinho aqui, Organite O Soul Ember, eu ainda não descobri para que serve, mas eu vou comprar aqui 5 pacotes, vamos comprar Ah, dá para comprar com dinheiro ou isso aqui, interessante, vamos comprar com dinheiro, perfeito Acho que dinheiro é uma moeda que você consegue ganhar do jogo Comprei, gastei minha grana ali, comprei 5 pacotes, legal, vamos aceitar isso aqui, maravilhoso E vamos começar a abrir pacotes, certo? Ah, ainda tem uns líderes aqui que eu posso comprar Hum, very interesting, very interesting Eu não sei exatamente qual a diferença de um dos líderes para outros, mas eles são de categorias diferentes Tá vendo? Isso aqui é espírito, isso aqui são influenciadores, isso aqui é gloriosos Ah, isso aqui são de recursos, né? O wealth é econômico, enfim Ah, ok, 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 e nós podemos também gastar dinheiro comprando cristais, obviamente, né? Eu acho que esse é o jeito que o jogo achou de se monetizar, né? O jogo é gratuito, galera, vou deixar o link aqui na descrição, tá? Então, ok, vamos sair aqui, vamos abrir os pacotes, tá? Vamos abrir os pacotes, eu quero vir aqui nos packs Eu tenho alguns aqui para abrir, eu tenho 11 pacotes para abrir Vamos abrir, vamos ver a animação, a animação tem que ser bonita, né galera? Fala sério Ah, nenhuma carta brilhou, então quer dizer que foram cartas normais? Eu não tenho a mínima ideia qual carta que é a normal e qual que não é Mas segue o mesmo esquema de Hearthstone e tudo mais, galera Por exemplo, o ataque e a defesa, né? E elas fazem... O que que eu falei? Enfim Ah, e elas fazem alguma coisa quando vocês colocam, né? É normal Segue o mesmo esquema Deixa eu abrir todos os decks aqui Vamos ver se alguma vai brilhar Eu estou louco para saber se quando uma carta vem rara ela brilha diferente Eu sinceramente não sei Ah, essa aqui eu acho que está mais por causa do tipo dela Isso aqui é um tipo vigilante E essa aqui É um tipo que ativa Eu acho que está muito mais por causa do tipo dela Isso aqui, por exemplo, é ativente também Ah, eu sinceramente não sei Ok? Eu sei que tem vários tipos aqui Tem tipos bestas, tipos... Fortificações, coisas desse tipo, tá? Ah, isso aqui, por exemplo, com certeza é tipo besta, tá vendo? Agora essa carta aqui não é Ah, e imagino eu que seja por causa da cor Ah, e dá um novo, galera Vamos continuar abrindo aqui Deixa eu cortar o vídeo rapidinho Vou abrir todos aqui E nós vamos para a montagem de deck, galera Ok, galera De fato faz uma animação diferente quando a carta é rara, tá? Aparentemente que isso aqui é uma carta rara E ela tem uma animação um pouquinho diferente Ok, galera Eu abri a parte de deck aqui Então aqui nós conseguimos ver todas as nossas cartas que nós temos, né? E aqui estão os tipos das cartas, tá vendo? Glory, Wealth, Influence, Spirit, Neutral, Phalanx, Clergy, League, etc, etc, etc Ah, mas o mais interessante tá aqui Ah, eu posso fazer craft de cartas também Eu não tenho a mínima ideia como você faz isso, né, galera? Não tenho a mínima ideia Mas ok E tem uns decks aqui, né? Tem alguns decks pré-montados, assim, lá, estilo Magic O próprio Hearthstone também vem com alguns decks já montados previamente, né? Eu vou... vamos tentar ir com... Esse deck de influência é interessante, mas vamos tentar ir com Glory mesmo Que é um deck mais de batalha e tudo mais Vamos com esse deck aqui Eu poderia montar o meu deck um por um e tudo mais Mas eu prefiro não, tá? Porque eu não sou experiente o suficiente no jogo ainda Vamos pegar um deck pronto aqui E vamos tentar jogar com ele Mas eu queria mostrar pra vocês Aqui são os líderes, tá vendo, galera? Então tem vários líderes aqui possíveis Ah, e aqui são os charms que eu ainda não... Bom, é só isso, né? Ok Vamos com o básico aqui mesmo Esse Iron também é bem interessante, mas vamos com o básico Eu achei ele um pouco mais bonito Vamos voltar aqui, vamos pra jogatina Que eu quero mostrar pra vocês O jogo, ele tem algumas diferenças Ele lembra muito a Hearthstone Mas ele tem algumas diferenças O deck que eu quero é esse aqui mesmo Vamos encontrar uma partida Tem... Kielstown? Kielstown são os meus decks Kielstown, né? Tudo bem Vamos tentar encontrar uma... Aliás... Vamos cancelar isso aqui Vamos encontrar... Aí, vai Um handle mesmo, estou ok Eu poderia fazer um Kielstown Match ou uma campanha Campanha seria interessante também, né? Vamos na campanha, porque eu acho que você tem que fazer campanha pra habilitar a Dex Então, vamos com a campanha mesmo Vamos com ela Let's go Oh, God, eu tenho que comprar Sério, Medium Difficulty Vamos comprar aqui então Quero mostrar a campanha pra vocês Interessante Então, pra habilitar a campanha eu tenho que comprar Bem interessante Legal Então... Eu tenho que abandonar alguma coisa? Eu não quero abandonar nada Não quero abandonar nada Eu vou abandonar essa aqui Mais alguma ou não? Como que eu tiro? Eu não... Eu desisti Na verdade eu... What the fuck Não quero abandonar Abandonar a campanha? Não Não, não, não Pera aí What? É, galera Eu realmente não entendi isso aqui direito Mas, sei lá Vou escolher isso aqui Que eu acho essa carne interessante Vou escolher essa aqui E esse Brave Settler Vamos dar a Ray D Não entendi Mandou escolher alguma coisa Eu escolhi É isso Ah, é a carta do meu deck Ah, eu estou montando meu deck Bom saber Então, campanhas funcionam dessa forma É como se fosse a arena lá do Hearthstone Ok, ok, ok Gotcha Eu quero isso aqui Porque eu quero cartas de custo baixo Isso aqui Warped Rooms Também parece ser bem interessante Mas eu vou pegar essa aqui Porque ganha mais um Pra jogar no negócio No... No turno Vou mostrar pra vocês como que isso funciona Porque esse play mais um ali Tem algumas cartas interessantes Não veio nada de legal aqui Pra te ser muito sincero Pra te ser muito sincero Hum... Two supplies Ok Essa carta aqui Eu vou usar ela como descarte Vocês vão ver que existem descartes no jogo Que é uma das coisas que modificam Não é bem descarta Você tem que sacrificar uma carta Pela sua causa Que eles chamam aqui Né? Ah... Sneak Hum... Um Hearth Dez ou dez Rez três ataques É... Mais um E agressivo Isso aqui é interessante Isso aqui porque É... Uma mais três Essa aqui Vamos ver aqui em cima Mais um de Hearth Mais um de Play Isso aqui também é bem interessante Essa aqui é vigilante Mas é nível seis Vamos pegar essa aqui Eu gosto de cartas de custo baixo Tá, galera? Eu gosto bastante de utilizar cartas de custo baixo Hum... Essa carta aqui é bem interessante Range and Sneak Ok Ah... Você três de... Não É muito caro Por seis de causa É muito caro Ah... Talvez você Vamos pegar mais um aqui Talvez você Ok Pode ser Perfeito Vamos montar esse deck aqui também Uau Ainda tem um monte, né? Gostaria de dar random Só pra gente acelerar o processo aqui Hum... Você De Lante não Você de novo Pode ser E mais... E essa aqui Nível quatro Repara que eu peguei as de menor custo Basicamente Hum... Você é letal É interessante Se ele der dano no personagem Ele destrói Uau É... Ok Quero você Isso aqui pareceu Ser bem interessante Na verdade Ah... Essa aqui de custo um Com certeza Tem poucas cartas de custo um Você tem agressivo É dois dois Mas de custo três Então não é tão boa assim Você dá três de dano É meio que uma... Uma magia Meio que eu gosto dessas cartas De suporte Perfeito Vamos ver outras aqui O que que veio Hum... Mais um Mais dois Vigilante Pra qualquer personagem Ah, mas... Com seis, né? Pra ser boa desse jeito Letal Snake Bem interessante também Além disso Cannonball Talvez Quatro de dano E um dispend Quatro de dano E um dispend É bem forte Então com você Ok Perfeito O que mais nós temos? Hum... De novo A cobra letal Achou ela bem interessante Você... E você? Hum... Endgame Mais um Playturn Sete o real To dez Hum... Não Não é interessante não Com você mesmo Ok Pronto Mais três cartas Um round Depressa as três Aqui embaixo, né? Um de dano Qualquer Target Isso que é interessante Invoca um Organite Interessante também Bem interessante Tem uma letal Sneak aqui de novo Transport Invoca a Zurich Isso que é interessante Hum... Multi-supplies Uau Isso aqui é muito bom Mais um De playturn E a Sneak Tem iniciativa Isso aqui também É bem interessante Com Sneak E iniciativa É muito bom É muito bom Ok Então vamos lá Montamos nosso Nosso deck Vamos jogar a primeira Batalha aqui Vai ser fácil Com certeza não Com certeza não Mas vamos entender Aqui Quero mostrar pra vocês Perfeito Vamos um verso Aca contra a Imperial Standard Beer 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 Sei lá Vamos falar isso Hum... Essas cartas aqui Pra começar tá ok Tá bem ok Bem ok Beleza Então olha só galera O cenário é bem Hearthstone mesmo Aqui tá o deck Tá O meu deck tá aqui O deck dela tá aqui Hum... Então essas são as cartas Que ela tem na mão Essas aqui são as cartas Que eu tenho na mão Esse aqui é o personagem Delas Que é o meu personagem Ah... Você tá falando alguma coisa aqui? The Pass of the Sun Positions E... Legal Então agora nós estamos lutando Pro Império Ah... E agora a gente tá batendo um papo Aqui tá bom Sai pra lá Chega Ah... Oh God Deixa eu conversar por favor Pronto galera Olha só Isso aqui é a minha causa Tá É onde eu sacrifico cartas No geral Você quer sacrificar Você tem que sacrificar A carta de maior Custo Porque senão Não gera causa pra você Então a primeira coisa que eu fiz Foi gerar causa Que que eu fiz aqui É como se eu ganhasse um de mana É minha mana Pra eu conseguir usar Minhas cartas Tá Além disso Outra coisa muito importante De se entender É esse número aqui embaixo Tá vendo que tem um 2 barra 2 Aqui embaixo Esse 2 barra 2 Significa a quantidade de ações Que eu posso ter Na minha rodada Geralmente é 2 Tem algumas coisas Que vai aumentando Cartas Alguns poderes Coisas desse tipo Que você consegue aumentar Esse número de ações Mas no geral Tá Você tem duas ações Por jogo O que que são essas ações Você atacar Você ativar Uma carta de suporte Coisas desse tipo Você só pode fazer duas ações Então Então por isso que cartas Que dão ações São tão valiosas também Não adianta você ter Muita mana Se você não consegue usar elas Além disso Conforme você vai subir Na sua causa Você vai liberando Algumas coisas aqui Então essas coisas aqui Também são bem interessantes Eu posso sumonar Algum combatente Ou obter Um short ball Então São coisas muito boas Aqui no nível 2 de causa No nível 4 de carta Também Sumonar Ou fazer uma batalha Coisas desse tipo Assim como o outro personagem Também tem Tá galera Além disso Escrever meu português Escrever meu personagem Eu acho que já deu pra entender Mais ou menos Vamos colocar uma carta aqui Iniciativa e adiciona Um supply na minha mão Tá beleza Me dá um supply aí Maravilhoso Supply galera Cura alguma coisa De algum target Então é uma carta Muito interessante Eu tenho duas ações Eu já vou colocar ela aqui Quando eu coloco ela Eu não ativei ela Eu só coloquei ela Galera Em algum momento Eu posso usar ela Eu não vou ativar agora Porque não faz sentido Vamos terminar Porque as cartas Quando você coloca Você não pode usá-las imediatamente A não ser que sejam cartas Que tenham o atributo Agressivo A não ser que sejam cartas agressivas Então beleza Ela vai colocar alguma coisa Na causa dela Primeiro ela Aquela amuletizinha Amuletizinha ali Porque ela é o segundo colocado Então ela já ganha um de causa Por conta disso Ela sacrificou uma outra carta E ela sumonou essa carta O que que essa carta faz? 3 more cards discarded Ganha mais 2 Mais 2 de ataques Uau Pera What? What the fuck? Oh pai Pera aí Por que você está usando Esse monte de coisa? Está doido? Como que ela fez isso? Está me sacaneando Ok Então essa carta aqui Não pode fazer nada Aparentemente Deixa eu olhar O que está acontecendo aqui Enquanto você tiver 3 ou mais cartas Dedicadas Tá? Tem mais 2 de ataque Então essa carta É uma carta perigosa Porque assim que ela tiver Mais cartas aqui Essa carta vai ganhar Mais 3 de ataque É bem interessante Vamos sacrificar Primeiramente Eu vou sacrificar Vamos sacrificar Essa carta Essa carta é bem inútil Sacrifiquei ela Então eu ganhei 2 Habilitei alguma coisa aqui Vamos habilitar Nossa magia Eu quero um shortbow Não Eu acho que eu prefiro Evocar algo aí Vou precisar evocar Um combatente ali Um 3, 2 Beleza Infelizmente ele não pode Atacar agora Eu ainda tenho Duas ações Porque eu não fiz nada Nesse turno Mas eu não posso Fazer mais nada As cartas que eu tenho Na mão Elas gastam 3 De causa Eu só tenho 2 E essa carta aqui Ela está acorrentada Tá vendo galera E essa carta aqui Ela cura 3 Mas não tem ninguém Aqui que eu queira curar Então Simplesmente não faz sentido Essas cartas 3 1 aqui é um problema Eles podem me atacar direto Essas cartas tem Uma muralha Assim ao redor Galera Porque eu não consigo Atacar o personagem direto Sem atacar isso aqui Como se fosse lá O escudo de Hearthstone Simplesmente passar o turno Porque eu não tenho O que eu possa fazer ali Ok 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 Só que Eu consigo Eu acho que eu não consigo Interagir com o cenário Mas ok Beleza Estou com a minha carta Eu imaginei que ele ia fazer isso Tá cheio de cartas Ah Uma coisa também Que é bem importante Você saber galera Eles não Não pode ter Mais que 4 personagens Na mesa Tá Assim como eu não posso Ter mais que 4 cartas De suporte também Na mesa Então Isso não acontece Você é ranged Você é sneak Essa carta aqui É bem interessante Vamos sacrificar alguém aqui Invoca 2 Goods and 2 supplies Isso aqui é interessante Você é sneak Essa carta aqui é muito interessante Essa aqui é maravilhosa Eu vou Sacrificar você Vou sacrificar essa carta Então eu tenho 3 de causas Então eu posso chamar Esses caras aqui Você é bem interessante Se colocar ali Beleza Ativei ela aqui Aliás eu não posso Ativar ela agora Só no próximo turno Tem 4 usos Maravilhoso Além disso Você tem 3 de vida Eu tenho que atacar Esses caras primeiro Vocês com certeza Vão morrer Essa carta aqui Tem iniciativa Ganha mais um Mais um Mais um Ok Eu vou usar as duas Eu preciso de ter cartas Aqui Eu ganhei mais uma jogada Noturno Então por isso que eu Pude usar isso aqui Eu posso ativar isso aqui Na verdade posso Vamos destruir uma dessas cartas Que tem 3 de ataque Acho que faz muito sentido Beleza Destruir uma carta Que tem 3 de ataque E por enquanto é isso Não tem muito Que eu posso fazer Provavelmente eu vou perder Essas outras duas Que pena Ok Eu acho que aquela carta Então em 3 Ele não pode atacar Eu acho Não tenho certeza Mas eu acho isso Agora as cartas Ele vai ganhar 2 de ataque 3 de ataque 2 de ataque Porque ele tem 3 de causa Carta bem interessante Infelizmente Eu não consigo fazer nada Simplesmente tomar dano ali Tem muito que eu possa fazer Terminou o turno Agora que eu compre cartas Interessantes aqui 2 supplies Mais um play for the turn Essa carta que é muito legal Deixa eu Mais um play Essa Vou sacrificar essa carta Só pra eu ganhar 4 E aqui Estuar os charaters Ataque 1 ou less E mais um ataque To your charaters Eu não tenho nem um Com 1 de ataque Você seria de 1 de ataque É uma porcaria Ele não me serve Eu posso sumonar Vamos sumonar então Precisa de algum personagem ali Ok 2, 2 Meio me Mas tudo bem É o que a gente pode fazer Eu vou sumonar você Tenho que colocar personagens aqui Não tenho muito que eu possa fazer Isso que vai me dar mais um Beleza E eu vou usar a Javelin também Colocar ela aqui Primeira coisa Nós vamos atacar isso aqui Dar 1 de dano nessa aqui Destruir aquela carta A Javelin Ela dá 3 de dano Se não me engano Nós podemos destruir Qualquer um desses caras Eu quero ter o controle Da mesa aqui Basicamente isso Que eu estou tentando fazer E você pode atacar aqui Destruir esse cara Beleza Perfeito Então eu fiquei com 2 cartas Da mesa E por enquanto é isso Só que ele vai atingir Vamos Dá licença Por favor Thank you Tchau Ok Vou sacrificar essa carta E agora o que eu vou sumonar É bem importante Vou usar você Com certeza Você é agressivo Mas faz sentido Talvez faça Você consegue destruir Essa sem morrer Você E vocês dois Não destrói essa A não ser que eu use o bowl Para isso Vou usar Essa vibra letal Aqui Que eu achei ela bem interessante Você dá 3 de dano Eu vou usar você aqui Na verdade eu vou usar você aqui Você aqui Bom Deu na mesma Deu na mesma Talvez do outro jeito Teria sido melhor Mandei mal Yay Você dá 2 de dano Porcaria Vou usar você aqui Perfeito E agora nós vamos atacar aqui Sei lá Vejo uma luz No fim do túnel Eu joguei mal Essa rodada Mas está ok Tá ok A minha lança Eu deveria ter usado No outro cara Dá 2 Dá 2 de dano Quando você é sumonado Sério Ah fala sério E além disso Você sumonou alguém Oh god Olha o problema Desse cara Beleza Essa carta aqui É espetacular Hum Quando um personagem Quando algum outro personagem É destruído Ganha mais um de ataque Essa carta aqui Também é muito boa Acho que é essa carta Que eu vou sacrificar ela Beleza Então mais um de causa O que eu posso ter aqui Rural weapons Trade dano Aos personagens inimigos Ou sumono Um guardian 6-6 Meio que gosto hein Guardian 6-6 É Deveras interessante Hum Eu tenho duas ações ainda Vou sumonar você Vou sumonar você Beleza Agora o que nós vamos fazer Eu vou Usar a cobra aqui Porque isso aqui Mata essa carta É letal pô É letal Pronto E acabou Controlei a mesa E é isso Isso aqui também Poderia me curar Me curar aqui um pouquinho Pronto O meu bow Ainda não vou usar Meu bow pode ser usado Aqui de um jeito bem melhor 3 de dano a qualquer target Mas 3 de dano a qualquer target Fala sério Enquanto isso Essa carta aqui Tá ficando mais forte Então bem Interessante 5 de causa Perfeito Eu tenho 6 Então Maravilhoso Você é agressiva Como é que eu quero sumonar você Deixa eu sacrificar Vou sacrificar você Mais um de ataque e agressividade Para os meus personagens Eu vou sumonar você E você É só por uma rodada ou não? Não Não é só por uma rodada Então deixa eu ativar isso aqui Maravilhoso Vamos causar dano agora Na galera E aqui Pronto GG Victory Ganhamos nossa primeira rodada Subimos 280 dinâmicas Nível ali No meu glory E é isso galera Galera É bem interessante Dá para fazer Diversas Estratégias aqui Eu não conheço todos os baralhos Sempre que você vai jogar Isso aqui Que você quer Que você quer jogar De uma forma decente Você tem que conhecer os baralhos Tudo mais Infelizmente eu não conheço Mas é isso Isso foi causa para vocês Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like Se querem ver mais episódios Deixa aqui nos comentários Eu acho que é um ótimo jogo Para live A gente pode jogar junto Inclusive contra outras pessoas Lembrando que esse jogo Está em early access Vou deixar o link aqui Na descrição Para quem gostar E é isso Meu nome é Waka Mais um abraço De vocês comigo Aquele abraço E até mais Tchau Tchau